Olá, aqui é a Ana com notícias sobre as mais de mil búfalas abandonadas em brotas e que ainda sofrem com sequelas dos tempos em que passaram fome e sede. A luta para recuperar a saúde e o bem-estar dessas búfalas é diária e a ONG-Aira, responsável pelas búfalas, não economiza esforços. Teodora é uma das que nesse momento está no hospital de campanha montado na fazenda. Como alguns animais perderam a capacidade de absorver nutrientes, mesmo que às vezes já estivesse bem e parecesse recuperado, pode vir a adoecer. Nós esperamos que Teodora consiga se recuperar. No último vídeo, tínhamos contado sobre a búfala Bonnie, que estava hospitalizada na USP. Mas, mesmo com todos os cuidados, ela não resistiu. Alex Parente, presidente da ONG, conta que quando chegaram na fazenda, não imaginavam o tamanho das dificuldades que iriam encontrar. Mas, decidiram ficar e cuidar desses seres inocentes que estavam abandonados à própria sorte. Sendo impossível ficar indiferente perando os maus tratos que submeteram às búfalas de brotas. Mas, que com o passar dos dias foram percebendo que não seria fácil. Conta que o cansaço é físico e principalmente mental. Mas, a cada dia, buscam renovar suas forças para lutar por elas. E que não irão desistir. E que a maior dificuldade hoje é manter a alimentação dos mais de mil animais da fazenda. Nos dias de hoje, o consumo diário de alimento gira em torno de 13 toneladas por dia. E, em breve, essa quantidade irá aumentar. Pois a área de pastagem está chegando ao fim. Eu sinto que todos da equipe das búfalas de brotas estão muito preocupados em como manter elas. Deixa o vídeo de um dos tratadores. Gente, o que vocês estão vendo aqui é a definição de bem-estar animal. Aqui atrás são os nossos bezerrinhos recém-nascidos, todos com saúde, gordinhos. A mamãe está aqui do lado, né? Pagiando eles. E, para que eles continuem assim, você não pode parar de doar. Para que a gente consiga dar a qualidade de vida que esses animais precisam. Há meses que as doações não cobrem os gastos mensais e eles usam uma reserva que fizeram das doações que receberam de logo quando o resgate foi feito. O algóz das búfalas foi primeiramente sentenciado a R$ 55 mil, que recebe da outra parte da fazenda que está arrendada para o plantio de soja. Mas não cumpriu, recorreu, baixaram para R$ 28 mil e depois baixaram para R$ 10 mil. E, mesmo assim, ele não cumpriu também. Isso sendo que os gastos mensais da ONG variam entre R$ 90 mil e R$ 130 mil mensais. E, até agora, o algóz não tirou um centavo do bolso para ajudar as búfalas, que ele tanto explorou. E, graças a doações de pessoas que são transformados em alimentos, cuidados veterinários e reformas para o bem-estar delas. Assim como as castrações, todos os animais em fase reprodutiva já foram castrados. E, agora, são as castrações dos outros animais e bezerros. Para a castração, os animais são sedados, evitando o sofrimento das búfalas, que hoje levam uma vida de amor e respeito. E, sobre o santuário das búfalas, eles estão em busca de um local para arrendar e tirar as búfalas de lá. Tem algo que o presidente da ONG, Alex Parente, sempre fala, é que lá é um lugar de dor, de morte. Que lembra, todo o tempo, os pelo menos três períodos que elas passaram fome, sede, viveram um extremo abandono. E, lá, centenas de búfalas perderam suas vidas. E, assim como outros animais, como os equinos e cachorros, que definharam até o fim ou foram enterrados vivos, conforme concluíram as perícias. E, pensando a partir desse viés, sim, essas búfalas merecem um novo circo, um recomeço longe de tanta crueldade. As búfalas precisam de nós. Ajude, se puder, apadrime, doe ou ajude divulgando sobre o caso. Curta esse vídeo e se inscreva no canal, que ajuda também. Me conta nos comentários como você ficou com as notícias das búfalas de brotas. Obrigada e até!